O processo de regularização fundiária segue sendo realizado em Caxias. No Conjunto Coab, em parceria com a Secretaria Estadual das Cidades, foi realizado um trabalho de levantamento georreferenciado, que fotografa e realiza a medição da área contemplada com a regularização em todo o Conjunto Coab, tanto as de caráter social, para a população de baixa renda, totalmente gratuito, quanto para o tipo específico, quando o morador precisa pagar pela documentação. Em Caxias já havia um termo de cooperação técnica firmada, e agora chegou a ver da equipe vir para cá fazer o levantamento. E nós vamos levantar aqui a Coab e alguns bairros do município para que a equipe municipal dê prosseguimento à regularização fundiária. O trabalho de regularização fundiária começou pela Vila Esperança, em Caxias. Depois foi realizado no bairro Luísa Queiroz, Vila São José, e agora chega a Nova Caxias. No Conjunto Coab, os trabalhos já estão sendo adiantados visando dar celeridade à etapa posterior, que é a disjunção dos documentos para entregar a titularidade a cada morador. O município de Caxias está fazendo parte de um projeto da Corregedoria do Maranhão chamado Integra, onde ele está... é um município que está com um avanço grande nessa parte de regularização fundiária. Então, foi escolhido pela Corregedoria, o nosso município, e por conta disso, a gente escolheu alguns bairros para fazer o levantamento georreferenciado e serem entregues até o final do ano.